Olá a todos, bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV, que é a paz de Cristo que seja sobre a vida de todos vocês. Nós estamos hoje no quadro Viva a Voz, estamos recebendo aqui no estúdio o nosso segundo vice-presidente do campo, o nosso diretor do departamento de missões, semeadores, e também ele é pastor na Assembleia de Deus no bairro Esplanado, pastor Wellington da Silveira. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, Carol. Quero aproveitar e cumprimentar a todos que nos acompanham aqui na programação da ADEC TV. É com muita alegria que a gente recebe o senhor aqui, porque é sempre muito bom conversar com o senhor. O departamento de missões, ele tem muitas, traz muita característica daquilo que Jesus pregou, que é o ID mesmo, todinho ali. É muita coisa bacana que vem de lá. E nós falamos já num programa anterior sobre o Amazonas, quando o senhor esteve lá. Certo. Há um tempo, o ano passado. Isso. E nós falamos o que foi iniciado lá. E agora chegou numa nova etapa, numa nova fase dessa missão, desse programa, do que foi iniciado lá. Assim, para quem não assistiu o primeiro programa, não viu, que tem lá no YouTube, tá? No canal da ADEC TV. Resume e fala o que vai acontecer agora para nós. O que aconteceu e o que agora, o que é o novo. Tá certo. Como alguns ainda não acompanhou, não assistiu o programa passado. Em 2019, nós estivemos no Estado pela primeira vez. Estávamos de passagem, eu estava indo para a Venezuela. Abrimos um projeto missionário lá naquela época. E aí, finalzinho de 2019, nós passamos sete dias no Estado do Amazonas, visitando algumas comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas. E aí, nasceu o desejo do nosso coração de adotarmos missionários naquelas regiões. E aí, voltamos lá no ano passado, iniciando em janeiro de 2020, um projeto com a adoção de alguns obreiros. Quando foi junho do ano passado, nós estivemos lá, visitamos a região do Alto Solimões, algumas comunidades indígenas. Do Estado. E aí, foi onde nós encorpamos ainda mais o projeto naquela viagem. Deixamos lá seis missionários adotados, mas já voltamos de lá com o desejo de realizarmos um trabalho de assistência social, junto com o trabalho evangelístico na região. Exatamente por vermos a dificuldade logística da região, comunidades indígenas que precisam de apoio médico, de assistência odontológica, assistência médica. E aí, vimos nessa visão, nós vimos a oportunidade de ampliarmos o nosso trabalho lá. Agora, no mês de maio, estamos indo para ampliarmos o trabalho de adoção de missionários, inclusive, vamos adotar seis missionários novamente e vamos ficar com doze missionários no Estado. E além de um trabalho social, que é o que nós vamos falar nesse programa tão especial de hoje. Essa nova etapa. Sim. O senhor já falou um pouquinho de como surgiu esse sentimento de iniciar esse trabalho lá. Então, essa nova fase. O que de fato será esse novo projeto lá? É uma continuidade. E o que será feito e como será feito? Bom, o seguinte. Ano passado, nós já deixamos algumas coisas lá encaminhadas com palestras nessas comunidades indígenas, palestras antidrogas, palestras de prevenção a doenças da STs. E aí, deixamos uma equipe em Manaus que visitou o Alto do Solimões nessas aldeias onde nós estivemos. Realizaram lá, em novembro, palestras em três grandes comunidades indígenas e já com uma marca da gente voltar na região. Porém, com a substituição de um missionário nosso lá, nós decidimos irmos com uma equipe de médicos, dentistas, enfermeiros, professores do departamento infantil, a um município onde a gente já tem um obreiro adotado, um missionário adotado nessas comunidades indígenas, um município chamado Novo Céu. É um município até próximo, relativamente, de Manaus. E a gente, dessa vez, está indo lá com essa equipe de profissionais para atendimento na área médica, área odontológica, assistência social nessa comunidade. Então, vão acontecer atendimentos e palestras. O que será feito, na verdade? Primeiro que a gente já tem a data, vamos viajar agora no dia 9 de maio, né? 9 de maio a gente sai à noite aqui de Patinga e vamos chegar lá na terça-feira de manhã, no aeroporto em Manaus. Aí tem todo já uma programação da questão logística, né? Eu tenho uma van que pega o pessoal no aeroporto, leva para o porto, um barco já alugado para atravessar os dois rios, né? Para o município de Careiro da Várzea. Lá a gente vai ter uma van que vai receber o pessoal e direcionar até o município de Novos Céus. Aí a gente provavelmente chega lá na terça-feira, por volta das 14 horas, 15 horas da tarde. E já vai para o hotel e quando for a noite, culto de recepção, né? No município de Novos Céus. E aí, na quarta-feira de manhã, já é sair com a equipe para colocar a mão na massa. É, quantos profissionais são? E deixa eu fazer a pergunta toda. Quantos profissionais irão com o senhor, acompanharão essa equipe? E qual foi a reação desses profissionais quando o senhor contou para eles, quando houve o convite para fazer parte dessa missão? Certo. Na verdade, o seguinte, eu ainda estava em recuperação de uma cirurgia que eu realizei agora no finalzinho de janeiro. E aí começamos a trabalhar a questão do projeto. Convidamos, lançamos o convite no grupo de regionais. E aí apareceu alguns profissionais, alguns a gente entrou em contato. Hoje nós somos uma equipe de 17 pessoas que estamos indo lá no estado, né? Estamos indo com dois médicos, um ginecologista e um pediatra. Estamos indo com sete dentistas. Estamos indo com uma enfermeira. Três irmãs que trabalham com o departamento infantil. E eu, Claudinei, na equipe que vai dar suporte. O pastor Paulo Soares também está indo conosco. Então, no total, uma equipe de 17 pessoas. A gente percebe a empolgação de todos eles, né? Com o trabalho, até porque ainda não foi feito esse tipo de trabalho com uma envergadura como essa. Mas eu percebo que eles estão todos ansiosos. Eu creio que vai ser bênção. Na verdade, Carol, nós temos o plano de realizarmos aqui, nas nossas regionais. E no finalzinho eu vou contar uma surpresa já, que a gente está planejando ainda para esse ano. Já com os nossos irmãos, né? E no nosso campo, os obreiros do nosso campo, para realizarmos aqui. Mas o que a gente percebe, Carol, é que muita gente quer fazer esse tipo de trabalho, né? Seja trabalho voluntário, trabalho com doação. Eu creio que esses trabalhos, eles não fazem bem apenas para as pessoas que recebem essa ajuda ou apoio. Eu até digo que fazem melhor ainda, né? Faz mais bem para quem realiza. Ano passado, por exemplo, nós tivemos uma experiência de talvez uma média de 80 mil reais. Passaram pela secretaria para comprar cestas básicas, sabe? E você percebe a alegria das pessoas em ofertar, sabe? Em entregar a cesta e alegria também dessas pessoas que recebem, né? Dessa vez, com uma envergadura muito maior, que estamos levando profissionais da área de saúde, área odontológica. E cremos que vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. Já está profetizado, será uma bênção da sua sua. Quantos dias vocês pretendem ficar lá? Tem, assim, dia para voltar ou só vem para ele? Tem, claro, claro. Tem dia para voltar. Afinal, a gente está interrompendo a vida de alguns profissionais. Por exemplo, eu tenho um médico que está indo com a gente. Ele congregou comigo em Iapu, atualmente mora em Patinga. Mas a gente tem um vínculo muito grande, porque foi eu que levei ele ao diaconato e tudo. E ele, além de trabalhar no Hospital Márcio Cunha como pediatra, ele é professor da Faculdade de Medicina lá no Vale do Aço. Então você pensa bem, ele precisa se organizar lá e ficar uma semana fora. Então a gente vai dia 9, na segunda-feira, e vamos chegar no dia 14. Já no sábado à tarde, por volta das 15h30, no aeroporto aqui em Patinga. Na verdade, assim, todos trabalham, estão indo voluntários. Uma coisa que é bom nós ressaltarmos aqui, que todos eles estão indo, inclusive, por conta própria. Compraram a passagem para irem por conta própria. E estão se doando, profissionalmente falando, para este trabalho. E aí, você não pode também aproveitar da oportunidade e ficar com eles lá mais de uma semana. Claro que a necessidade é imensa. Não dá para resolver o problema com uma semana apenas. Mas dá, com certeza, para aliviar o sofrimento de muita gente, muitas famílias. E, claro, deixar o amor de Cristo na vida dessas pessoas através dessas ações. Porque o amor de Cristo em nós, ele só tem, de fato, veracidade, né? Ele só é verídico se a gente demonstrar isso com ações, né? E, é claro, no nosso dia a dia, tanto lá como aqui, em qualquer lugar. Um cristão verdadeiro, ele tem que estar pronto a fazer o próximo, pelo menos, um pouco mais feliz. Atender a necessidade do pobre, do necessitado, da viúva. Porque quando a gente olha, por exemplo, o Tiago escrevendo a sua carta... Eu falo de Tiago agora, o pastor. Tiago diz que a religião pura é imaculada para com Deus, né? É guardar... Os órfãos. É proteger os órfãos, as viúvas e guardar-se da corrupção do mundo, né? Então, é isso que a gente está tentando fazer, imitando o nosso Jesus. E o Tiago também fala que a fé sem obras, ela é móvel. Com certeza, né? Ele deixa muito claro isso. É que se você tem fé, se você é um cristão, você vai ter obras para apresentar. Verdade, verdade. Seu coração não deixa, né? Porque você está se espelhando em Cristo. Verdade. O senhor, no último programa, tinha falado muito da situação da região. Porque esses profissionais, porque palestras, porque a situação daquela região é complicadíssima. Não é tanto no nível social, econômico, é muito complicado. Na verdade, é o seguinte. Existem regiões muito mais carentes do que essa que a gente está indo agora. E regiões que, inclusive, nós temos obreiros adotados. Mas são regiões que demandam de tempo maior, né? Logística de, por exemplo, sair daqui de Patinga e chegar lá quase que no outro dia de tarde, né? Ou nem conseguir chegar com dois dias, porque tem barco para você usar, né? Porque a maioria do estado é feito por hidro... O tráfego, né? É feito por hidrovias. Então, tem toda essa situação, né? Claro que... Claro que... Se você me perguntasse, pastor, tem muita gente carente aqui. Temos muita gente carente aqui também, né? Mas a questão lá, o que nos chama a atenção é que são comunidades indígenas, onde a questão logística é mais difícil. Mais difícil para a nossa realidade, né? Quando você vai lá, você vê que eles acham aquilo muito normal. Mas são comunidades, por exemplo, que tem lá um número enorme de crianças. Médico, pediatra não vai. Costuma ir um clínico geral duas vezes por mês. Então, você logo pensa assim, poxa vida, pode fazer alguma coisa, né? Hoje, qualquer bairro desse da nossa cidade que você vai, você tem um PSF, você tem atuação de certa forma do poder público, bem ou mal, mas o poder público está ali, né? Atuando. Nesses locais também estão atuando, sim, mas de maneira mais remota, mais dificultosa. Exatamente por faltarem profissionais na área, questões logísticas, questões sociais, o acesso é mais difícil. Então, tem toda essa questão. É, nós vamos por um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora, ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele, você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora! Assembleiadedeuscaratinga.org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Acesse agora mesmo, Ari Coelho, um legado de uma história 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto